Cadê o tabalhinho? Tá lá. Tá aqui. O tabalhinho continua lá, ó. Olhe real anelos pra gente. Sem nenhum problema. O que é isso? Mano, o que é isso? Mano! Acabou o cabelo! Mano! Música Tamo junto? Chiquidade! E aí nação, tudo bem? Salve nação, beleza? Chique Joe! Família, não se esqueça. Deixa o like. Se inscreva na CBC, que você é fantasma. Tamo junto! Pessoal, pra quem quiser ajudar a CBC, o nosso Pix vai estar aqui embaixo. Pixcabc.gmail.com E saiba que se você estiver colaborando com a gente no Pix, nós vamos estar aqui dando seu nome como um salve, né? Falando no vídeo. E também deixando aqui nos comentários como colaborador do canal. Salve bora! Pessoal, já começando hoje com esse negócio. Aqui ó. Roseli Yumi Takabataki, muito obrigado. Wilson Luiz da Silva, muito obrigado também, valeu. Erlano e da Silva Mota também, muito obrigado. Ó, Ed Carlos Cardoso, muito obrigado irmão, tamo junto. E Gilson Martins Paes, esses são os colaboradores do canal de hoje. Valeu irmão, muito obrigado hein. Pessoal, e o nosso parceiro WL Tecnologia. Tudo o que vocês precisarem para computador, para o seu celular, peças acessórios. Pessoal, aqui na descrição o site WL Tecnologia. Isso aí. Vamos que vamos. Família, guarde esse nome Fernanda Ferraz. Se você estiver com problemas financeiros, problemas de saúde, procura Fernanda. Ela é uma curandeira da linhagem de luz. Vai estar aqui na descrição o Instagram. Vamos que vamos. Nação, é o seguinte. Esse local, aqui por volta, já fizemos alguns vídeos. É um local com histórico muito grande do sobrenatural. Já investigamos algumas casas aqui. Família, mas assim, essa casa eu acho que é algo um pouquinho... Cara, vamos dizer assim, para chegar nela também, só por Deus. Um pouquinho de trabalho. Já tentamos esse tempo atrás ir lá, mas aí o riozinho que estava aqui transbordou. A gente achou melhor não ir, né? Porque o rio transbordou, assim, não é bom sinal. Verdade. Mas assim, pessoal, hoje está mais tranquilo. Está armando uma chuva. Deus que a gente que não vem, não vai vir. Então, família, venham com a cabeça para vocês verem como é que foi a tarde nesse local. E assim, se não viesse a tarde, nunca que a gente ia achar de noite. E aconteceu algo um pouco sinistro e uma cena que para mim foi inusitada. Algo bem diferente do que eu vi que aconteceu. Verdade. Então, família, assistam aí, ó. Aquele dia que a gente veio para vir aqui, né, João? Sim, João. A água passou aqui, ó. Nossa, a água estava passando por cima aqui, olha tudo. É, é, esperto. E aí, pera aí. Não é, né? Vai furir rápido ou não? É, Don? Ah, é, mano. Vamos lá. Pessoal, quando incrível que pareça, né, Joe? A casa está aí, né? É, a casa está aqui no meio dessa mata, aqui, ó. Não, é até bom mostrar. O bom de mostrar de direto e mostra, né? Pessoal, olha aí. Está aqui? É. Não. Não, ali está na água. Não, ali está. Não, ali está. Não, ali está. Não, ali está. Você vê? É que passa para o senhor. O que é isso? Tá ali, João? Sim. Tá falando pra lá, mano? Tem uma infraestrutura aqui? Será que ali dá na casa, mano? Pode ser, né, João? Pode ser, João. Pode ser, João. Eu acho que os lados estão mais limpos. Pode ser, João. Boa. Ah, deve ter sim, João. Lambari. Ah, deve ter sim, João. Lambari. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. é a e e e e e e e Matalte Tá liso, né? É, João? Deixa eu ver Deixa eu ver a casa, irmão, irmão Tá aí, agora? Deixa eu ver Pessoal, e lembrando, né? Que aquele riozinho ali, da outra vez, ele tava... Bem cheio, cheio mesmo Então, nós temos que ficar olhando isso, porque assim, lá é serra Isso Se encher, meu irmão, se descer, já era Mano do céu, João Olha que você vê o buraco que tá aqui, ó Perigo, mano Buraco? Olha que tamanho do buraco, é uma cacimba? Ah, que legal Fica ligeiro, gente, ó Olha pra baixo aí, mano É, depois ali, ficar esperto à noite ali, né, João? Isso mesmo Mano, mano, que pedi inteiro cobra, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí O senhor E aí E aí E aí E aí Com licença. Com licença. Com licença. Nossa senhora. Meu irmão. Matilde, onde você tá? Você veio por eu nem vinte a saída aí. Olha como é que é gerado isso aqui. O blocador encendeu o quê? Começou daqui, ó. Falta aí. Passou por mim e foi pra cá. Filho, você vai pra lá, filho, por favor. Ai, 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 ai. Nossa senhora, meu Deus doido. Para vocês olharem pra cima aí. Pedro. Olha lá em cima do... O rabão do João. Vamos ver isso, irmão. Ó, sou o João Paulo, ó. Josenir, o Gleison, o Pedro. Esse aparelho que acendeu na mão nossa, ó. Ele detectou sua presença aqui. Eu coloquei aqui, ó. O outro tá na mão do... Do Gleison. Essa bolinha, ó. O Pedro pôs uma lá. Tem outra aqui. Se você relar nela também, ó. Você vai demonstrar pra gente um jeito um pouco diferente de você mostrar a sua presença. O que que é isso aqui, irmão? É ninho, compadre? Tá parecendo um ninja, ó. É ninho. Ó, com as duas. Ó, os dois, os dois. Te agradeço, viu? Eu queria saber... Por que nessa casa tem toda a proteção de santo? De santo? Fregal, irmão, aqui. Olha aí na janela. Tem, eu vi. Olha aqui, olha aqui um terço aqui, ó. E um terço aqui. Ai, irmão. Vou falar assim pra vocês. Aonde lá estamos? Vamos sempre pôr na frente algo natural, né, mano? Fica aqui. Ó. Eu falei, tá, não vai sair nenhum bicho, mano. Não, é. Eu ia falar que poderia ser algum bicho, mas os talos talou lá e depois talou aqui. Não foi. Esse barulho é essa energia espiritual que tá aqui, que tá fazendo? Pra mim é um bicho. Um pássaro. Tá. Corrente de ar gelada, né? Pronto. Pronto. O que foi, Pedro? Mano, alguma coisa puxou meu braço? Puxou? Cuidado, mano. Ih, calma, Pedro, você tem que ter calma. Pra quê que eu... Mano, o jeito que... Peraí, peraí, o que que foi isso? Peraí, peraí, peraí. Pra quê que você chamou a atenção do Pedro? Pra quê que... Mano, o jeito que... Pra quê? Mano, o jeito que... Pra quê? Mano, o jeito que... Pra quê? Mano, o jeito que... Ele que pegou no meu braço, não sei se foi pra tirar o da frente da porta... Me puxou assim, ó. Por isso que eu vim pra trás. Segurou aqui, ó. Segurou aqui. Ó, tem uma bolinha lá em cima, ó. Não sei que enrelou no braço do Pedro, ó. A seguir nós discutamos, não sei se foi um choro, um barulho estranho. Renda a bolinha pra gente aí, ó. Você é homem? João, escondeu. Isso aqui foi batida numa casa. Não, não. Isso mesmo. Soltou uma batida, não? Ou você é uma mulher? Pega! Conta pra gente! Ó... Bem que o Pedro falou mesmo, não tem mais coisa pra lá. Ó... Nós pretendemos ficar aqui de noite, tá? João, interessante essas casas... A casa de roça, tudo banheiro, toda a maioria é pra fora, né? Sim, João. Todos pra fora, João. Viu? Deixa eu perguntar pra você. Perguntar não, vou pedir, né? Na verdade. O Paulo já explicou pra você como é que funciona essa bolinha aí no chão. Você já se comunicou, né? Já deu uma demonstração com sua presença... Nesse aparelho aqui na minha mão. Mas eu gostaria de pedir pra você... Ó... Olha como é que deu uma gelada, ó. Eu senti também, né? Irmão... Tá. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, não. Vai continuar aí. Mano, tá muito gelado aqui dentro. É muito impressionante, cara. Verdade, mano. Corrente gelada, mano? Tá batendo. Esse ar gelado é você que chegou aqui? Se for você, eu vou pedir por gentileza. Se é possível você tocar nessa bolinha no chão. Pode chegar aqui perto da gente, ó. Como eu falei, ó. Tem uma bolinha aqui, ó. Cadê a outra bolinha? Tá aqui. A outra bolinha continua lá, ó. Olhe relanelas pra gente. Sem nenhum problema. Que... Mano, o que você gosta? Mano! Acabou o cabelo! O cabelo dele não! O cabelo dele não! Peraí, Marcelo! Mano! Mano, o cabelo dele tava... Ah, mano! O que que fez isso? 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 Irmão! O que que fez isso? O seu cabelo tava puxado... Peraí! Peraí! O seu cabelo tava puxado pra trás! Meu irmão! O seu cabelo tava de pé! Creto, mano! O que que você... Por que que você fez isso? Pô, eu não... Calma! Calma, Pedro! Calma, Pedro! Calma, Pedro! Você já tocou no braço do Pedro agora... Mano! Que cena, Joselinho! Se você visse... Aqui, ó! O cabelo dele! A hora que ele falou pra mim... O cabelo dele tava assim, ó! Pô! Mano, eu tô... Mano, eu tô gerado até agora! É louco, mano! De novo aí! Você tá querendo alguma coisa com o Pedro? Mas se você quiser alguma coisa com o Pedro... Mano, eu ri! Sério! Eu ri de nervoso! A hora que ele... Eu achei que era bicho! Eu peguei e olhei... Aqui, ó! Sério! O cabelo dele tava de pé! Alguém puxou o cabelo dele pra cima! Ah, eu achei que tinha grudado... Seu cabelo tá... Vai... Eu andei pra frente... Mano, seu cabelo... O seu cabelo... O seu cabelo tava... Mano, eu dei risada de nervoso! O cabelo dele tava de pé! Você é louco, mano! Correto! Sem nenhum problema... Que... Que risca! Mano, Gui, tá me escoce! Que risca! Mano, Gui, tá me escoce! Que risca! Mano, Gui, tá me escoce! Mano, Gui, tá me escoce! Mano! Acabou o cabelo! O cabelo tá me escoce! Mano, Gui, tá me escoce! Mano, Gui! Mano, o cabelo dele tava de... Ah, mano! Quem fez isso? Quem fez isso? O que fez isso? Ó... Eu vi a sua materialização... Peraí... Liga onde vocês estão! Tá! Ó... Eu vou desligar, ó... Da minha mão! Ó... Faz o que você fez naquela hora, ó... Levanta o cabelo dele pra mim, ó... Pode fazer igualzinho, ó... Ele não vai ligar! Ou vai? Se for devagar... Tu quer? Vai mesmo! O que é que você... Me... Fez um barulhanteiro, não fez? Isso não é passarinho, mano! Não! O que que você sentiu, Pedro? Tipo assim... Ah... Sabe quando você... Sabe que não tá certo? As coisas não tão certas que trazem nas costas... Tem alguma coisa! Tem alguma coisa aqui! Cara... Mano, que cena estranha! Eu olhei assim, ó... Foi a mesma coisa... Mano, isso aqui seu tava junto, Pedro! Como é que era? Assim, ó... Não! Não, tem como você ver... O João tava lá! Não! Filma aí, só pra ter uma ideia... Pegou! Levantou assim, ó... Isso aqui, ó... No meio, pegou... E tava assim, ó... Olha pra cá! Isso! No meio, só! Não levantou tudo o seu cabelo! Pegou só um fecho do cabelo dele... E assim, tava... Mano, tava assim, cara! Caralho! Tá querendo alguma coisa com o Pedro, não é isso? Ai, tá confundindo o Pedro com alguém, mano! Cê tá, de uma certa forma... Cê tá querendo alguém pra brincar? Tem uma bolinha aqui, ó... Rela uma bolinha pra mim... Mas assim, ó... Eu não acredito que você tá com más intenções... Mas eu te peço que você não rele nenhum de nós... Tá bom? Nós não estamos aqui pra te afrontar... Pra te desafiar... Mas assim, é... Ficamos um pouco nervosos com a cena aqui... Principalmente o Pedro... Eu que vi... Então eu peço pra você que não rele mais nenhum de nós... Mas assim... Vamos comunicar... Conta pra gente... O que que a gente pode te ajudar! Caralho! Não que isso me incomode... Mas... Cada hora que eu olho pra parede, pra janela... Tem mais... Santo, cara! Tem santo... Tem nome também, gente! Muito bem! Ao contrário! Não me incomoda não, mas... Por quê? Olha aqui, Diol, ó... 1... 2... 2... 3... 3... 4... Nossa, é... Ou pelo guarda-show no meu braço, eu já... Ali tem mais... Mano, que coisa... Impressionante ver o seu cabelo esticado daquele jeito! É... Deu até bem na cabeça aquele dia, cara! Não! Então, assim... No momento, isso aí é bom que até... Isso aí eu prestei muita atenção! Tinha um morcego pra HBD! Mas não foi morcego, mano! Óbvio que não foi morcego! Assim... Mano, na hora que eu vi, o morcego passou! 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 Mano, não foi! Na ruim que é! Morcego não vai ficar assim, não! Tem nenhum morcego! Tem nenhum morcego! Parece um... Paredor de um bicho, né, mano? Parece um bicho esquisito! Ó... Você parece que tentaram fazer, né? A orelha, o olho... Então, que é um gato ou um cachorro? Parece, né, mano? Ué, a pessoa que desenha... Não é que tomou um monte de desenho que morou aqui, não, ó! É um cavalo que realizou... Nossa, que desenho perfeito, né? Bem, bem... Bem feito, mano! Você se dava bem com os moradores dessa casa aqui? Não! Mano! Você bateu na parede, mano? Não! Você não realize nada? Não! Só teve uma batida da oca! Fez só assim, ó! Tom! Eu tô preocupado com você! Eu levo comigo esse jeito! Eu vou ajudar assim! Eu sei também! Você já entrou aqui, já pegou no seu cabelo, pegou no seu braço! Jesus! Será que não é porque eu tô inculcando muito com sua casa, cara? Sério mesmo! Só é isso tudo, cara! Eu sei, cara! Toda hora que eu olho pra ela, assim, eu... Você tem alguém ali? Vocês querem ficar cada um um pouco um pouco, mano? Pode ser, João! Ficar parada só um pouquinho escutando... Pode ser! A gente vai buscar o documento! Pera aí! Que que foi isso, cara? O que é? Tá andando aqui, ó! Fez barulho mesmo na telha, João! Tá andando aqui! Mas tem que olhar ali, esse aqui é o bicho ali, João! É um bicho ali, João! Dá uma olhadinha lá, João! Eu tô falando pra você aí, você tá filmando, mano! Se inscreve-se! Tem nada, João! Não tem nada, Matheus! Tá estralando aqui, ó! Tem nada! Tem nada! Aí, Pedro! Ô, João! Dá uma olhadinha com a coisa direita, João! Não, tem nada! João, mas tá andando aí, João! João, vem aqui! Mostra aqui! Ó, tem nada! Deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu! Ó! 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 O que aconteceu, João? Mano! Andou atrás de mim aqui, mano! Sai fora! É! Ó! É! Eí? Legenda por Sônia Ruberti